E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui de novo com essa mesma roupa que eu tava gravando outro vídeo Acabei de gravar, eu tô gravando outro, né? Aproveitar o embago Vou aproveitar que eu já tô aqui no clima, já vou me expor mais um pouco, gente Que já não basta eu me expor, já não basta passar vergonha e fazer as coisas Tem que me expor, gente, já não basta as vergonhas, ainda que é me expor, gente, coragem Hoje eu vim aqui nesse canal, peraí, deixa eu achar aqui Hoje eu vim aqui nesse canal, gente, pra fazer o que? Responder perguntas desconfortáveis Eu falei, por que não me expor, né? Por que não? Ai, que delícia, eu amo me expor Ai, gente, coragem Mas hoje eu vou responder perguntas desconfortáveis Sabe aquela pergunta que você fica assim, gente? Por que eu vou responder isso? Então eu vou responder perguntas que vão me deixar desconfortáveis Que eu pedi lá no meu Instagram, então se você já não me segue no Instagram Me segue lá, que é eu e o Igor Azevedo, tá aqui na tela No meu TikTok também, que é eu e o Igor Azevedo também Tá tudo aqui na tela, vai estar o link aí na descrição Então é isso, gente, vamos pro vídeo E eu tô nervoso, que eu... Ai, gente, eu vi só algumas perguntas que vocês mandaram E eu fiquei, gente, o que é isso? Pra que eu tô fazendo isso na minha vida? Mas é isso, vamos pro vídeo e é isso Tô um pouco nervoso Estou, não vou negar Mas é isso, né? O que eu não faço por vocês? Vamos lá, vamos lá Responder essas perguntas E eu estou um pouco tenso com as perguntas Mas é isso, vamos pro vídeo Já falei, nossa, vamos pro vídeo 500 vezes Vamos logo, vamos logo Ó, peraí, deixa eu entrar aqui Vamos ver as perguntas que vocês mandaram A primeira pergunta, aqui, ó Já sofreu algum tipo de agressão verbal ou física Por conta da sua orientação sexual? Sim, gente, já sim, baby Já sim, já Entendeu? Mas não entra o caso, mas já Entendeu? Já sim Pior lugar que já Ai, gente, que horror Não faça as coisas Para Na escada Gente, vocês estão passando dos limites, tá? Porque eu tô achando que Gente, eu não sou assim Eu não sou assim, tá? Gente, cada pergunta Doeu a primeira vez Gente, que horror Que horror Ah, gente Ai, eu não sei nem como que responde isso Eu fico nervosa, fico tensa Ai Mais ou menos, mais ou menos Ai, que vergonha, que vergonha Gente, eu não sou assim Vale, eu tô ficando tensa Tô ficando nervosa Tô ficando tipo assim Ai Não, mas vamos conversar aqui Gente, eu não sou assim, tá? Antes que alguém fale alguma coisa Eu não sou assim Eu não faço as coisas Eu não conheço, tá? Nunca fiz isso Mas vamos pra próxima Já ficou com vergonha De pegar alguém Na frente de outra pessoa Porque achava que não sabia beijar? Já, gente, já Mas, tipo assim Eu não peguei muitas pessoas em público Porque, tipo assim Gente, não é fácil Viado, tá? Vocês acham que é fácil Não é fácil, viado, tá? Viado, não tem essas coisas Gente, eu nunca vou saber Eu nunca tive a experiência De ir numa pracinha Beijar numa pracinha Pra vocês terem noção Gente, eu beijei o quê? Em público Eu acho que eu beijei uma pessoa só Que foi no carnaval Não Tipo assim Menino assim Que eu beijei menino assim Foi uma pessoa só Que foi no carnaval, gente Entendeu? Tipo E depois eu formo Minha amiga só Tipo, mas Gente Ai, não é fácil ser viado Você acha que é fácil? Não é, tá? Não é Por favor Não sei por que Que veio Que logo eu Tanta gente Vim nascer viado Ah, que saco Já deu Já Já tomou banho com alguém? Não Nunca tomei banho com alguém Mas, tipo assim Já presenciei Minhas amigas tomando banho Tipo assim Sabe Estava tomando banho Sentar eu Sentado assim do lado Assim, ajudando Muito chique, gente Mas nunca tomei banho Com outra pessoa Não Sei lá, não Mas, tipo Só fiquei assim Dentro do banheiro Assim, com minhas amigas Assim, quando elas tomam banho Assim, só Seu peido fede? Ah, não sei Quer cheirar? Quando o peido A água for descalou o potinho Não sei, gente Depende Eu acho que todo mundo Tem uns peidos que fede, né? Porque assim Eu acho que eles Peidos que fazem barulho Não fede tanto Mas os peidos que é silencioso Menos, tem um poder E aquele que é assim Sabe Que é só um soprinho Aqueles lá Tem um poder Mas você solta aquele lá Que tem uma casa inteira, gente Que é essa Numa sala assim Com um monte de gente que você não gosta Só solta um Daquele lá, menina Que todo mundo sai dali rapidinho, gente Que que é isso? Misericórdia Já perdeu a virgindade? Se sim Com quantos anos foi? Já foi com 15, gente Com 15 Já perdeu no meio Do monte de gente Que acusou alguém Mas o que que é isso? Vocês estão mandando muito de peito Vocês estão mandando Só de peito E disso Eu não faço as coisas Eu sou princesa Já viu gente bonita peidar? Por favor, né? Já perdeu no monte de gente Que acusou alguém? Sim, gente Com certeza Na escola direto Entendeu? Fala assim Ó, põe ele ali Eu não peito A gente tá achando Eu sou bonito? Não peito Coragem A próxima pergunta Vamos lá Já pegou mais de 5 que uma noite? Gente Deixa eu ver Acho que mais de 5 não Acho que o máximo foi 5 Tipo Que eu beijei num dia Gente, tô me sentindo muito piranha Para Eu não sou assim Mas eu acho que o máximo foi 5 É 5 ou 4 Por aí Não passou disso Letra da pior pessoa que beijou Deixa eu ver Ai Deixa eu pensar Eu acho que Eu só peguei uma pessoa assim Que foi Não Peguei duas pessoas na minha vida assim Que foi ruim Tipo De beijo, sabe? Deixa eu ver Vou falar uma só Não vou falar duas não Porque a letra da pior pessoa que beijou Mas eu não sei qual foi pior Porque eu acho que os dois foi ruim Então eu vou falar os dois J E M É Os dois piores beijos da minha vida Foi os dois Você já mentiu para sua mãe Falando que ia em algum lugar E foi ver macho? Ai gente Quem nunca, né? Tipo Ai de vez em quando Ai mãe Vou na minha amiga Boba Gente Quem nunca Já sim Boba Ai Mãe Desculpa Se você já viu esse vídeo Não foi por querer Tá? Aconteceu Foi um equívoco Hoje em dia eu não faço mais isso Tá? Porque hoje em dia Não vejo nem macho Tá? Porque eu não tenho Entendeu? Gente Por favor Mas ó Ah Eu falei com minha mãe Que eu estava vendo a minha amiga Minha amiga eu sempre vinha de casa Minha mãe já conhecida Eu falei Ai mãe Vou na casa da minha amiga Ai o menino morava perto Eu fui ver o menino Aqui é caminho Eu fui ver o menino Depois fui ver minha amiga Gente Caminho Eu não menti que eu ia na casa da minha amiga Mas eu fui depois que eu vi o menino Gente Tô errado? Não tô Não menti que eu ia Não ia na casa da minha amiga Eu fui na casa da minha amiga Mas eu fui depois Ué Aconteceu Aconteceu Como foi seu primeiro beijo com o menino Meu primeiro beijo com o menino Deixa eu pensar Nossa Eu não lembro quando foi Como que foi Não Tipo Eu não lembro com quem foi Pera Deixa eu tentar lembrar Nossa Falando as vezes Eu já beijei nenhum Né? Não Gente Porque faz tempo Não Também faz tempo Foi o que? Em 2019 Eu acho Gente Porque Eu fui Perder meu bebê Ó Eu perdi meu bebê em 2019 Tá? Perdi meu bebê em 2019 Com 14 anos Gente Eu demorei Perder meu bebê Então Deve ter beijado com o menino Mas eu perdi com uma menina Meu bebê Então Deixa eu ver Ah tá Lembrei Meu primeiro beijo com o menino Foi na minha casa Falei Ai meu amigo vai vir dormir aqui Foi na minha casa E foi tipo assim Ai foi bom Mas Aconteceu coisas Que daí não foi legal Então Então em geral Não foi tão bom assim Ah mas tipo assim O beijo em si Foi bom Só que eu não posso Entrar muito em detalhes aqui Porque gente Não tinha mais pessoas envolvidas Nossa Gente Não gente Não foi aquelas Ai gente Tô achando que é isso Tô pensando coisa errada Já tá Não Aconteceu uma história muito longa Uma história louca Complicada Não posso entrar em detalhes Entendeu? Porque Porque não era só eu e o menino Que tava no meio Tinha outras pessoas envolvidas Então eu não posso falar por aqui Vamos ver a próxima Já saiu com alguém de aplicativo? Aplicativo Já Uma vez só Do Do Tinder Ai nossa senhora Não uso Gente eu não uso mais essas coisas Tá Isso é feio Eu não uso mais essas coisas Tá bom Por favor Ó Parou Quando tô assim Não uso mais essas coisas não Tá bom Foi uma vez Pra nunca mais Que foi quando eu menti pra minha mãe Falando que eu ia pra casa da minha amiga Ai gente O perigo Não façam isso Pelo amor de Deus Gente eu nem conheci a pessoa Conheci a pessoa num dia No outro dia Saia com a pessoa Não façam isso gente Pelo amor de Deus Isso é muito perigoso Ainda mais com quem vocês não conhecem Ainda mais as pessoas desconhecem Desse aplicativo Viu? Pelo amor de Deus Gente é sério Não façam isso Tá Foi uma vez Pra nunca mais Isso é muito perigoso Ai Mas nós que é viado Gente Não é faça as coisas Tô falando Então Não façam isso gente Sério Quantas vezes você caga por dia Gente Deixa eu parar pra pensar Eu cago Toda vez Antes de tomar banho Que é costume Eu acostumei Então se eu não cagar Antes de tomar banho Eu entro pro chover Não dá vontade de cagar Eu tenho que parar meu banho Pra me cagar Mas eu acho que eu cago Deixa eu ver Se eu tomar banho duas vezes no dia Eu vou cagar duas vezes no dia Mas eu acho que eu cago Umas duas vezes no dia Por aí gente Umas duas vezes Uma tipo assim Uma cedo Não cedo Ai Uma de tarde Uma cedo Uma noite gente Eu acho que é duas vezes por dia Porque menino Do céu Misericórdia É gente Não é fácil Não é fácil Já deu beijo triplo Já gente Já Mas eu Ai gente Mas ó Tipo assim Não é muito bom não Tá Vocês acham que é Tipo assim Não é ruim Mas também não é muito bom Que sempre tem um que fica excluído Vamos supor assim ó Tem uma pessoa aqui E uma pessoa aqui Aí a outra tá aqui assim ó Sempre tem um que fica excluído Porque tem um que fica de frente pro outro E um que fica do lado Vamos supor assim ó Que tem duas pessoas E eu tô aqui ó Então tipo Sempre tem uma pessoa Que fica meio de intruda Ali só fazendo assim sabe Que a língua assim Não é legal não Tá Não é legal não A última pergunta gente A última pergunta Conta como foi O seu primeiro beijo Meu primeiro beijo Ai gente Que vergonha gente Eu acho que o povo vai saber Quem que é a pessoa Tomara que ninguém saiba Tomara que ninguém saiba Quem é Por favor Espera Aguarde Mas ó Meu primeiro beijo Foi assim Foi com uma amiga minha Gente Se ela ver Ela vai saber Que foi ela Ah mas não me entonei Gente Foi em 2019 Como eu falei pra vocês Foi no aniversário De uma amiga minha Que tava tendo uma social Porque eu era rolêzeira Morelha pra social Beber Ficar louquinha Eu amava Aí eu fui E daí tinha uma amiga minha Que a gente conversava Tipo assim Ai vão ficar Que não sei o que Pra mim era brincadeira Tipo assim Falava na brincadeira Igual eu falava com todas Minhas amigas Só que depois no final Eu ia acabar pegando Todas minhas amigas Gente Acontece Aí Essa minha amiga Ficava assim Ai vamos ficar Que não sei o que tem Dar um beijinho ali Só que pra mim Era brincadeira Aí chegou nesse dia E ela passou Do meu lado Ela falou assim Hoje eu te pego E eu falei O que? Ai é hoje Gente é hoje Que tão nervosa Que isso Eu tô tremendo Fiquei assim Ó Fiquei tensa Aí Gente do céu Aí eu tava dentro Da chácara lá Com meus amigos E tal Eu falei Gente Queria muito beijar Tem uma amiga Que falou assim Ai vai amigo Beijar então Que dizem que tem Daí eu fui sair Tipo Passei da chácara Tipo assim Tinha uma escadinha Tinha dois degraus Assim Aí no que eu fui sair A menina tava encostada Na parede Ai que eu não posso explicar Tipo assim ó Aqui é a escada E do lado Tem uma paredinha Tipo assim Do lado da escada Ai não sei se vocês vão entender Gente Mas dá sujeição Ai tipo Do lado da escadinha Tem uma escada assim Uma parede assim Sabe Que era a porta Assim Daí tinha a escada aparecer Era dois degraus Gente Era bem rapidinho Aí na hora que eu desci Assim que eu pisei No primeiro degraus A menina me puxou Gente Fiquei nervosa Ela me puxou Gente eu juro pra vocês Ela me puxou E falou assim Vamos beijar Eu falei o que? Falei vamos E fugei Fiquei com a menina Fiquei Gente fiquei com ela Foi muito bom Aí depois eu fui Peguei minha outra amiga E daí eu dei um beijo triplo Depois também Ai gente Foi tudo Foi tudo Foi muito legal Entendeu Experiência Coisa da vida Experiências Vivências Entendeu A gente vai aprendendo Com a vida Mas hoje em dia Eu não sou mais assim Tá gente Hoje em dia Não sai aprendendo no mundo não Porque dá licença Só os privilegiados Beijaram a minha boquinha Tá bom amor Gente esse foi Meu primeiro beijo Não foi ruim Foi muito bom Meu primeiro beijo Foi muito bom Tá gente Porque não foi ruim Todo mundo fala Que geralmente o primeiro beijo É ruim O meu não foi O meu foi muito bom O meu primeiro beijo Foi muito bom amor Porque se tem um dom Nasci se beijando Posso nas... Nasci se beijando Nasci com o dom do beijo Entendeu Nasci com um beijo bom Entendeu Não nasci beijando Ai vocês entendem Vocês entendem Mas é isso gente Esse foi o vídeo Acabou as perguntas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Meu Deus Me expus Como que fala Eu me expus É me expus Acho que é gente Eu me expus aqui Nessa internet um pouco hoje Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Me segue nas minhas redes sociais E até o próximo vídeo Beijo E gente Fiquem ligados no meu Instagram Que eu sempre peço coisas lá pra vocês Pra eu participar dos vídeos aqui Tá bom Então beijo Até o próximo vídeo Tchau